Boa tarde, estou aqui no bairro União, aqui em Belo Horizonte, vou apresentar para vocês um pouquinho aqui deste apartamento de 3 quartos, um deles sendo suíte, uma sala ampla, uma sala aqui em L, para dois ingredientes, vou mostrar para vocês aqui mais um pouquinho aqui da sala, ali nós temos a porta de entrada da sala, aqui nós temos o hall, o corredor, dá acesso aos quartos, é o banheiro social, a nossa primeira esquerda aqui nós temos o primeiro quarto, não possui armário, no segundo quarto nós temos aqui um armário planejado muito bem conservado, excelente aqui o guarda-roupa, peça para vocês mais um pouco naquele quarto, aqui ao final nós temos o banheiro social, possui espelho, um monte de vidro, um armário também tem um monte de filha, e aqui a nossa direita nós temos o terceiro quarto, que é a suíte, suíte grande, muito bom, possui espelho, um box de vidro no banheiro da suíte, armário também muito bom, excelente, estado de conservação, o piso também é muito bem conservado aqui, está aqui madeira, vamos acessar aqui agora a cozinha, uma cozinha muito boa, uma cozinha ampla, possui a porta de entrada de serviço, aqui ao lado nós temos a área conjugada, uma área grande, excelente área também, e aqui nós temos um quarto e um banheiro de serviço, e é isso, se vocês gostaram deste apartamento, venha acessar nosso site, venha também conferir a nossa galeria de fotos, e a gente se visita.